Fala galera, canal do Jogantes, beleza galera? Deixa o like, compartilha esse cara no canal, tá muito nóis Rapaziada, nós tá aqui no campo hoje, mas nós não vamos jogar bola lá não Tá cheio de poça d'água e daqui a pouco eu tenho que ir pro trem, né? Fazer o que? Olha lá quem tá chegando, o Billy tá chegando Esse cara é muito matela, mano, né moral? Você tá melhor já, Sérgio Sérgio? Tem que gravar um vídeo depois falando que... Tá tua volta Tô de volta Tô de volta O título do teu vídeo vai ser, tô de volta Tô de volta, mano Aí ó, viu? Ele vai pro trem comigo, por isso que a gente não pode molhar lá Mas você não tava treinando, Billy? Tava, vou de novo Olha, aí sim Vocês não podem molhar, Billy? Que? Vocês não podem molhar? Não, mas eu, ele moro lá e eu tô treinando, né? Eu moro lá do pole Eu falei que eu tinha pra usar a roupa Ah, serve muito Galera, ó, eu vou mostrar pra vocês porque o gigante não quer ir lá, ó Ó, tem um mato aqui, ó Ah, não vou lá também não, ó Ó, cês tá vendo lá que tem muita água lá Eu não vou aqui não porque esse mato tá alto Mas o veterano não pode ir lá, não Você não pode, cara, cê tá operado Cê sabe que se cê for lá Eu não descer, eu não ia estar aí Ah, toma aí, toma aí, acabou de ir embora Eu falei pra ela, eu falei pra ela Ela falou assim A tua missão aqui é oerar o teu cavalo Ela só não quer deixar eu ir no rio Porque no rio cê vai pular, vai dar bate É, e ali só tem 25 milhões de bactérias Não tem, né? Não Não Abre corrente É? É Só você jogar essa corrente tua lá Assim que pega o mosquito, aprende, ó Ai, marimbome Vai Isso aí Isso aí É tchão, hein? Ô, Flavinho, cê tem coragem de jogar bola agora? Não, eu tenho coragem Eu não tive da última vez até agora Eu tenho, já porque eu tenho Tem nada, gigante Cê tem, Billy? E o C, pião? E o C, 3 corajosos e 2 negrosos O canal dos calangos lá Não, eu não nadei lá não, né? Que canal dos calangos? Os calangão lá, os calangão Os calanguinhos O canal dos calangos Os calangos Os calangos Então, hein, eu acabei de falar o quê? No canal dos calangos Quem que é calangos? Nós Você é calangos? Eu sou calangos Eu sou calangos Nós temos que fazer uma dancinha do calangos Não, você é o calangos operados Não, você é o master Não, você é o calangos cortados Não, corta o rabo do calangos E aí, faz ver sepete mesmo E lá E aí Calangos O calangos perdeu o rabo O Gilete tá parolando Não, pera, pera E eu finalmente vou ter que contar um negócio Que o Elf falou pro Billy Porque não pode contar no vídeo O cara tá dando só faia hoje Deixa eu ver como é que tá aqui lá? Você tá entendendo errado Ah, ele tá com medo Tô com medo, vimboia não Aí, ó Isso Ele falou que não vai por causa da roupa Essa roupa ele tem faz 17 anos É mais velha que tudo É, era do irmão dele essa roupa Certei Olha o shortinho Era do teu irmão usar Quando ele jogava bola Por que pra mim? Ah lá Ah não, hoje pra mim tá Você dá hora Oh, vai de lá na minha bolsa Vai pra mim Vai pra mim Vou lá ver o bagulho Não, só relax não Tem meu celular Você não vai lá? Pra que que você vai lá, gigante? Ah, vou ver se tem coisa lá Ué, é lógico que tem água lá O quê? Olha lá a água lá Tô vendo aqui Para, filho Mas ali no canto tem Ah, você vai jogar só lá no canto O gol tem também Aqui pra você ver, galera Tem nada aqui, vimboia Ó, vai lá Tem a dor Não, peraí Presta atenção aqui, ó Vai, vamos lá jogar Dá pra jogar sim Ah, se nem for lá, gigante Que não, Luque Tem a dor Vai, vamos lá jogar Vamos lá jogar Então filme então E que eu vou lá ver então Esse é tchão Presta atenção Tem que jogar, né? Ah, não sei do que Que tem mais medo A cobra é coroa Não tem cobra aí, né? O tamanho do que, ó Olha, do mesmo tamanho Sempre Ah, a bola não vai pra lá, né? Ah, o que? Arame? Que que foi? Tem arame aí, tchão O que que é isso? Aqui só tem spin É, a equipe de ver O gigante não pode fazer um machucadinho Que ele grita já Tá parecendo CR7 Tudo que faz quebrou O que? Vai ter esse cobre Doidete aqui Doidete 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 Qual é cobra? Então É o que? Planto? Carnívoro? Vai, vamos lá vê-la Vai, Dan Vai, Dan Vai, Dan Ih, mas se for cobra Estiver aqui no meio Cobra Vai, vai, Céssede Não vou, não É o que? Aqui que é espinho Vai, pega ele aí Tchão Aqui dormindo Olha, esse não tem bicho aí perto Às vezes é uma aranha Pega aí, Billy Pega aí as pernas dele aí O que que foi, gigante? Ai Nossa Acertou-se igual uma pedra Nossa Tem mesmo Se vier, cê não viu? Ô, papo Teu cavalo tá ali Se for um bicho Vai picar teu cavalo também Ai, cê viu que é, Dan Ih, é cobra mesmo Vamos ver se nós acha Snap, ó O amor de nós Aqui, no sinalzinho aqui, ó Não, acho que é cobra mesmo É de se matar Cheio também Aí, por que que cês vêm aqui, então? Cê tá cheio de cobra aqui? Ué, mas vai jogar boa Mas que cobra que tem aqui? Jibóia? Ei, coral mata Cê tá doido? Que cascavel Ô, ele não tá fingindo não O gigante é igual uma tagarela Ele não paro de falar um minuto Você acha que ele ia tá fingindo? Ele ia tá falando É igual a Emília Engoliu uma boneca falante Aí não paro de falar mais Quê? Sai daí, então, ué É jibóia? Cê é louco? É marrom É jibóia? É jibóia, então Ah, ainda bem, jibóia Não tem veneno Eu vou ir não, ô Só olha ali Que cê tem aqui, ó Tá mexendo ali, ó Tô vendo Vamos pegar um pau, então Vamos pegar um pau, então Não, mas não pode matar, ó Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar ela lá no médico O médico vê que cobra que é Pra dar o veneno certo Pra dar o remédio Dá o remédio certo pro gigante, ô Chama a ambulância Liga pra polícia aí Liga aí, Flavinho Vamos matar, Luque Não, não pode matar não Morreu não Chama aí, chama a ambulância aí Chama a ambulância Se eu fosse eu tirava o teu covalo da ICR-7 Não Tá doendo, gigante Tá doendo? Ó, picou o outro Então, queria falar aqui Tem um amigo meu aqui Que tá caindo no chão Falou que é cobra Que tá de cobra É Tá aqui na Perto do campinho da coada Não tem que falar onde eu moro não? A gente tá falando onde eu moro não Não tem que falar onde eu moro não Se puder, tem de emergência Tá bom Obrigado Não tem que falar onde eu moro não